Bem direi Ao Senhor pra sempre Confiarei a Ele Todo o meu ser Foi Ele que Cessou com os meus Temores E numa rocha Os meus pés Ele firmou Não me avalarei Do Senhor direi Meu protetor Minha força Minha vida És Eu me rendo A Ti Meu amigo Corre forte Meu ajudador Já não estou Mas só Não há Não há Ninguém Além De Ti Adeus Não há Ninguém Que eu Deseje Mais Você me faz Feliz Do meu Senhor Direi Meu protetor Minha força Minha força Minha vida És E eu me rendo A Ti Meu amigo Torre forte Torre forte Meu ajudador Meu ajudador Tu és Senhor Tu és Senhor Não me abalarei Do Senhor Direi Meu protetor Minha força Minha força Minha vida És E eu me rendo A Ti Meu abrigo Torre forte Minha força 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 Já não estou mais só Ajuda a dor Já não estou mais só Ajuda a dor Ajuda a dor Obrigada